Opa, Conjure a uma tirolesa, tá, então a gente, agora pessoal, a gente vai entrar no vilarejo, aquele vilarejo que teve a ponte quebrada, ó, que a gente viu lá de baixo, né, a gente conseguiu visualizar essa ponte quebrada aqui, deixa eu ver se consigo pegar esse, esse bichinho aqui, ó, o Tsukomo primeiro, né, E agora a gente pode fazer aqui a tirolesa e seguir, Conjurar, Caracol e Dragão, então vamos colocar aqui a tirolesa, ativar, E aí, garoto, Bom, conseguimos ir para o outro lado, mudar de local, ir para Minato, Minato é o nome do vilarejo aqui, né, que na verdade é um vilarejo gigantesco, né, É bem grande Dá para a gente ficar perdido aqui dentro Lodzinho Está, é Minato Uma Asterra 2.0 Barquinho ali Barquinho ali Ah, a cauda do monstro que eu cortei Ah, a cauda Ah, a cauda paranense Ah, a cauda da vieja E aí, aplicado Um salvejo O que é isso? Olha como ela é bonita Será nossa casa? Os loadings... Ah, que da hora. Os loadings são maiores do que eu gostaria que fossem, né? Porque eu tô no Playstation 5, né? Deveriam ser mais rápidos. Fale com o Uji Shiji. O Uji Shiji já tá aqui de fora nos esperando. O Uji Shiji já tá aqui. 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 É, é um dos que eu falei. O Uji Shiji já tá aqui. 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 Uji Shiji já tá aqui. O 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 que é isso? 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 Tudo pronto Eu já... Já fiz o upgrade Mas... Deixa eu mostrar aqui Meus equipamentos Que bom Estamos usando aqui Nodachi de Vinha Rastejante, Elmobazara, Armadura de Jovem Samurai, Manoplas de Samurai, Haidati de Jovem Samurai, Sunyati de Jovem Samurai. Habilidades, aumento de vida máxima mais 6, Fugaz que amplia a distância de esquiva de ataque, melhora o poder de ataque contra quemonos aéreos em 13%, braço forte que aumenta a chance de causar um acerto crítico em 4% e especialista em linhas que aumenta a quantidade de linhas de cada cor e que pode ser extraída por vez. Tem essa panaceia que ainda está em preto e branco aqui, que permite as águas curativas curem penalidades, basicamente. Então esses são os equipamentos que a gente está usando aqui, ok? E para que vocês possam fazer aí antes de seguir para a missão. E aí Andi ó Viajá pra cá 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 Tchau, tchau. a a a faltou linha para fazer o e esse bicho é muito esperto cara impressionante um apelha esperto Toma! Toma! Eu já sei como é que eu vou fazer para vencer esse cara vou usar as paredes dele contra ele Toma! 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 Como ele é esperto Toma! Toma! E aí Vai! Aê Era para ter usado a outra coisa, mas beleza. Tem que confundir, usou a plataforma errada. Ah, acabou a estamina bem na hora. . . . . . Deixa eu sair daqui, ele corre ó. Não! 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 Aí! Ué! Correu de novo! Oh eu errei, eu errei de novo. Eu vou enxergar agora. Oh my. Tchau. 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 correu velho correu né volta aqui e volta aqui seu malandro e agora é minha vez e aí E aí e aí e aí Vem cá Vem cá O sistema falha Era para ter colocado a plataforma ele foi colocou a outra coisa Vem cá 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 o bicho foi lá para longe o bicho foi lá para longe toma uuuuh gg boy gg toma 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 bicho brabo bicho 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 bicho